Eu morro para isso e vou aguardar Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas novem, mais amor eu tenho dela Construí a gente na beira do Ribeirão Pra casar com a Gabriela, fiz a minha plantação Oi, 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 Gabriela Quanto mais a toia sobe, mais amor eu tenho certo Vai, oi, 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 a senhora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh, as coisinhas me faltam Tá faltando um panetó Um sapato que é gravado Oi, 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 oi Oi, Gabriela Quando mais as coisas sobram, mais amor eu tenho fé No dia do casamento, triste hora foi aquela Na hora de vir pra igreja, me roubaram a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quando mais as coisas sobram, mais amor eu tenho fé Deixa eu beber minhas cachaças Deixa eu beber minhas cachaças Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Um bebo de saudade, outro bebo de peito Nesse mundo minha gente, ninguém vive satisfeito Hoje eu furo essa paixão que tenho dentro do peito É por causa de mulher que eu bebo desse jeito Deixa eu beber minhas cachaças Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Deixa eu beber minhas cachaças Deixa eu beber minhas cachaças Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa